Tony Marley fica ou não na Império do Sonho de Pindaré na temporada de 2024? Se, por acaso, eu não ficar na Império do Sonho de Pindaré, em qual radiola você quer ver Tony Marley tocando? Deixe aqui nos comentários. Mas vamos lá, galera. Eu e o Antônio, nós não temos nenhum contrato assinado para ficar aqui na Império do Sonho de Pindaré, beleza? Porém, temos feito um trabalho bacana na Império, está super bacana, estamos sendo bem aceitos no mercado de trabalho e o Antônio é um cara muito responsável, é um cara muito organizado e eu valorizo esse tipo de pessoas, certo? Porém, tenho recebido várias propostas de grandes radiolas, de pequenas radiolas, até porque eu presto trabalho para cerca de 60% das radiolas do Brasil e eu gravo também. Então, isso, tenho um grande conhecimento e a galera que acolá conversa, não é uma parceira bacana se você tocasse com a gente um mês ou duas festas, um ano, um contrato, sei lá. Mas, enfim, estou me dando super bem na Império e, referente de eu ficar ou não, isso Deus dirá, beleza? Beleza? Forte abraço. Comenta no vídeo aí, rapaziada. Você quer ver Tony Marlon em outra radiola? Ou você quer que Tony Marlon continue na Império do Sonho, o verdadeiro nome?